Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui na Linha de Contato. E lembrem-se de se inscrever e deixar o seu like, pois isso nos ajuda e impulsiona o canal. Há alguns dias, o presidente Volodymyr Zelensky visitou a América do Sul, os Estados Unidos e a Europa, com o Pires na mão, tentando sensibilizar seus aliados a continuarem lhe fornecendo bilhões de dólares em ajuda. Na América do Sul, ele teve negado um pedido para se encontrar com o presidente Lula, mas parece ter conseguido a promessa dos argentinos de lhe enviar dois helicópteros que atualmente estão parados por falta de manutenção. Nos Estados Unidos, Zelensky não foi bem-sucedido, pois além de ter sido recebido friamente pelo Congresso, ainda não conseguiu destravar um acordo para a votação de um gordo pacote de ajuda, no valor total de 106 bilhões de dólares, dos quais 61 bilhões seriam destinados à Ucrânia. Na Ucrânia, as dificuldades com o clima aumentam a cada dia e as forças do país já começam a sentir a falta de alguns equipamentos e munições e sem essa ajuda será impossível manter o nível operacional. Na terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, representantes do Senado dos Estados Unidos disseram que o acordo que está sendo discutido há várias semanas e que, se aprovado, destinará em torno de US$ 61 bilhões em ajuda para a Ucrânia, provavelmente não será concluído tão cedo. Segundo o jornal inglês The Guardian, um importante líder do Partido Democrata, o Partido Político do presidente Joe Biden, disse que é bem provável que a decisão sobre esse acordo só aconteça a partir do final de janeiro de 2024. Isso porque, em breve, o Congresso entrará em recesso de fim de ano. De acordo com o site Zona de Guerra, o governo Joe Biden alertou que sem um acordo para aprovação esse novo pacote de R$ 61 bilhões, o dinheiro reservado para a ajuda aos ucranianos acabará até o final deste ano de 2023, pois a grana que está disponível no momento é suficiente apenas para mais um pequeno pacote de ajuda que será anunciado ainda esta semana. John Kirby, o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, disse que depois disso não existe mais reserva de dólares para ser enviado aos ucranianos. Segundo o Zona de Guerra, os russos começam a ter sucesso em sua ofensiva em Donetsk e em Kharkiv e os Estados Unidos alertaram que sem a ajuda de seus aliados, a Ucrânia não resistirá por muito tempo. Bem amigos, você que é parceiro do nosso canal e aprecia esse nosso trabalho, lembre-se que contamos sempre com o seu apoio para podermos continuar produzindo o nosso conteúdo. Compartilhe nossos vídeos, comente e deixe seu like, pois isso nos ajuda muito. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.